TV Rua e Jabutis Vagarosos aqui no Ciazinha do Rio Vermelho A gente veio aqui, depois de um pedal, para comer um sanduíche no box do Alemão E na hora de ir embora, nós descobrimos aqui o Café Lepetit Que tem um sanduíche de pernil E o nosso próximo pedal vai ser esse daqui, para provar esse sanduíche E conhecer essa turma aqui, que também fazem comida e vendem para fora O que vocês estão fazendo aí de gostoso? É um bacalhau com batata murro Ô gente, é para viagem? Todo domingo tem outra? Todo sábado e domingo a gente tem o sanduíche de pernil e o bacalhau com batata murro Pode comer aqui ou não, não vou dar E o que mais vocês têm aqui de gostoso? Além do café, o que mais? Café orgânico, pão de queijo mineiro, tipicamente mineiro, salgado, cervejinha geladeira, tortas, chocolate Bom, eu já virei freguesa, falou a palavra mágica, torta, eu vi E aqui está a clientela também, o pessoal bem simpático Nos receberam, olharam nossas bikes, enquanto a gente estava ali comendo na concorrente Não, mas valeu a amizade, valeu o conhecimento Que a gente vai voltar agora, no próximo domingo Vocês estão sempre aqui? Estão Ah, então pronto, nos verão aqui também A gente vai comer juntos a próxima vez Obrigada, viu gente Qual o telefone daqui, gente? 9600-1157 E fala com quem? Com o Paulo Paulo, outro Paulo Hoje a gente encontrou um batalhão de Paulo aqui na feira Legal, obrigada Obrigado Vou mostrar aqui mais um pouco de bacalhau que deu água na boca Obrigada, gente Obrigado Não liga aí, não Isso Não liga aí Obrigado